Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Carlos, sou aqui de São Paulo. Venho contar aqui a minha experiência com o site e a empresa Doutor Mutras. Em 2018, tomei algumas autuações, foram aplicadas algumas autuações, e até então eu estava tranquilo na habilitação. Devido a essas autuações, caso eu continuasse com esses pontos que iriam entrar na minha habilitação, eu ia ter a habilitação suspensa. Então, fiquei meio no desespero e procurei na internet algo como recorrer, alguma coisa assim, e acabei chegando ao site do Doutor Mutras. Primeiramente, achei muito suspeito, muito simples, mas troquei alguns e-mails e acabei fechando o primeiro recurso. Em seguida, já fechei outro. E, graças a Deus, tomei essa atitude, agradeço muito a empresa, por ter auxiliado, montado o recurso certinho. E eu ganhei esses dois recursos e hoje minha habilitação está tudo ok, está salva, estou tranquilo, não estou andando por aí com medo de perder a habilitação. E indico, super indico. E é isso aí, muito obrigado ao site, ao Doutor Mutras, à empresa e indico a todos. Obrigado.